Olá, o JMJ desta semana está no ar. Este programa é voltado para você que quer ficar por dentro das informações da Jornada Mundial da Juventude, em especial a que irá acontecer no ano que vem no Rio de Janeiro. A comissão responsável pela Jornada Mundial da Juventude do Rio organizou um cronograma da visita da Cruz da Jornada e o ícone de Nossa Senhora por todo o Brasil. Estes símbolos irão percorrer todas as dioceses. No mês de março, ele peregrinou pelo Regional Nordeste 4, que corresponde ao estado do Piauí. Foi o décimo estado a receber os símbolos da Jornada no Brasil. No Piauí, eles passaram pelas dioceses de Parnaíba, Campo Maior, Teresina, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato, Bom Jesus e Floriano. Durante esse mês de abril, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegaram ao Regional Nordeste 5, ou seja, no estado do Maranhão, e lá irão ficar até o final deste mês. Desde segunda-feira, os símbolos estão na diocese de Viana, e neste final de semana, a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora chegarão à diocese de Pinheiro, no Maranhão, e percorrem alguns lugares da diocese, ficando até o dia 26. Aqui na Arquidiocese de Belém, no Pará, aconteceu no final de semana passado um evento de formação para os jovens líderes em Ananideua. A equipe do JMJ esteve lá com a repórter Caroline Guimarães. Acompanhe matéria. A Conexão Jovem da Jornada Mundial da Juventude 2013 é o primeiro encontro de formação para os jovens da Arquidiocese de Belém. O objetivo dessa formação é nós pegarmos todas as juventudes, todos os segmentos jovens, comunidades, novas comunidades, daqui da nossa paróquia, para tentar informar qual seria realmente o objetivo de participar da Jornada Mundial da Juventude. São aguardados cerca de 3 milhões de jovens para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá ano que vem no Rio de Janeiro. Este é o primeiro encontro de formação a nível Arquidiocesano. No decorrer deste período que antecede a Jornada Mundial da Juventude, outros eventos acontecerão para que o jovem possa entender o que é esta jornada que une pessoas de todo o mundo. Nós não estamos aqui num encontro de formação para os jovens, mas de informação. Informação para pessoas que organizarão grupos para a jornada. Porque se trata de um evento de grandíssimo porte e que precisa ter a organização adequada. No encontro, os jovens puderam esclarecer algumas dúvidas sobre a Jornada Mundial da Juventude, como viagem, estadia e inscrição. Os jovens que participaram levarão estas informações para o grupo. É o caso de Mauriane e Wanda. Aqui a gente aprendeu como é que vamos chegar lá, o que vai acontecer mesmo de verdade, que é a Jornada Mundial. Essa formação é importante para a gente tirar as dúvidas de tudo o que vai acontecer, para onde nós vamos nos deslocar, um perímetro, a distância, porque o evento não vai acontecer só em um local, tem distâncias. Aqui também foi discutida a presença da Cruz da Jornada em Belém, que acontecerá em outubro. Sairá em procissão da Catedral Metropolitana no dia 20 de outubro, durante a Romaria da Juventude. A cruz da Jornada Mundial da Juventude, junto com o ícone de Nossa Senhora, percorre o Brasil inteiro. E é uma grande movimentação de evangelização em preparação para a jornada. Porque não se trata de um giro turístico, se trata de uma peregrinação para este encontro com o Papa na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E por isso, a peregrinação da cruz é um evento espiritual. Durante quatro dias, a Comissão Organizadora da Jornada Mundial da Juventude do Rio 2013 esteve em Roca de Papa, em Roma, para apresentar para delegações de mais de 90 países os preparativos para o evento. Durante quatro dias, a Comissão Organizadora da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 esteve em Roca de Papa, em Roma. E segundo o Arcebispo do Rio, foram momentos muito proveitosos. Nós tivemos a oportunidade de, primeiro, fazer um balanço daquilo que aconteceu em Madrid e todos os trabalhos realizados. Podemos aprender muito com tudo o que aconteceu em Madrid e com os relatórios que a Madrid fez. No segundo dia, tivemos essa oportunidade de apresentar o Brasil e o Rio de Janeiro para a próxima jornada. Apresentamos toda a nossa preocupação, nossas preparações, nosso entusiasmo, nossos sonhos. E, ao mesmo tempo, aquilo que tanto existe de colaboração entre o Rio de Janeiro, a nossa Conferência Psicopal, a CNBB, assim como também os governos federal, estadual e municipal, nos campos executivo e legislativo. D. Orani agradeceu a colaboração de toda a delegação, o empenho do presidente do Pontifício Conselho para os Leigos, Cardial Stenis Lau-Rilco. E o Cardial Rilco cunhou uma expressão que eu pensei que vai ficar na história. Ele disse que, assim como todos os caminhos levam a Roma, agora, nessa época, todos os caminhos levam ao Rio de Janeiro. Como a Jornada Mundial da Juventude terá participação de mais pessoas que a própria Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a delegação também foi formada por autoridades públicas que apresentaram, no segundo dia, seus projetos de estrutura turística, segurança e toda infraestrutura para a jornada. Nesse encontro fantástico de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, eu queria convocar toda a juventude do mundo todo, do Brasil todo, para estar em 2013, no Rio de Janeiro, participando desse grande encontro, desse grande evento, que é a Jornada Mundial da Juventude. Que dá a todos os jovens do Brasil e de todo o planeta a vir em julho a Jornada Mundial da Juventude. Será um evento extraordinário de fé, de congraçamento, de solidariedade, de amor e de beleza. Também o secretário de Segurança do Estado, José Mariano Beltrame, apresentou um projeto de segurança que permitirá o sucesso da JMJ Rio de 2013. Eu tenho dito e vim aqui dizer isso a essa grande comissão de organizadores do mundo inteiro, de que a gente prepara o Rio de Janeiro para o cidadão. Nós preparamos a cidade, o Estado, para o cidadão fluminense. Nós não podemos mais hoje, com os recursos que se tem e o custo que é a segurança pública, preparar uma cidade inteira para um evento. Onde que depois que o evento termina, a proposta se esgota ali. Não, nós temos que fazer o inverso, nós temos que preparar a cidade para o cidadão. No clima brasileiro, os trabalhos foram encerrados com um show do Padre Zezinho, que dê a jornada como um momento de reflexão da juventude. Eu acho que João Paulo II foi muito feliz ao decidir, por esse caminho, de chegar perto do jovem e ouvi-lo. E acho que ela está tomando o vulto, os outros papas aprovarão. Acho que veremos coisas maravilhosas nos próximos 15 ou 20 anos, porque essa primeira etapa é para aprendermos a ouvir os jovens. Deixe-me falar. Quero ouvir essa moçada no mundo inteiro. Porque depois poderemos falar também aos jovens. Mas agora é hora de auscultar o que é que os jovens estão querendo hoje. Aliás, na biografia do Papa, feita por Peter Zevald, já no início do livro ele fala isso. Que o Papa é o homem de querer ouvir como são as coisas, para depois analisar. Acho que nós todos devíamos ser assim. Deixe o jovem dizer o que é que está machucando, o que é que está pegando, o que é que eles querem. Depois nós vamos poder dizer para eles o que é que nós achamos que poderia ser feito. Mas com eles. O JMJ desta semana chegou ao final e você pode fazer parte dele. Sabe como? É muito fácil. Você pode gravar um vídeo em seu celular, sua máquina fotográfica, seu tablet ou qualquer equipamento digital. Depois, transgira este vídeo para seu computador e envie para nós, através do Portal Nazaré. No endereço www.fundacionazaré.com.br Logo que você entrar no Portal Nazaré, você irá ver uma figura ao lado direito superior. Com a inscrição, envie seu vídeo. Clique e siga as instruções. No Portal Nazaré, você também pode acompanhar nosso programa e a programação da TV, da rádio, do Voz de Nazaré, além de todas as informações do portal. Galera, semana que vem nos encontramos em mais um JMJ. Um abraço, fiquem com Deus e até lá!